Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Júnior Rabello da GigaStory. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como regular a hora desse relógio aqui. É o relógio da marca Speedo, modelo 811-05-G0-EVN-P1. É um relógio digital, preto com detalhes vermelhos. Bom, em primeiro lugar eu vou mostrar para vocês os botões. Aqui esse botão Light é a luz do relógio, deixa eu pressionar aqui, como vocês podem ver o LED acendeu. Aqui o botão Mode, que é o botão de modo. Aqui o botão Start, que é para acionar o cronógrafo. E aqui o botão Reset. Já apertei sem querer o botão da luz de novo. Bom, para você regular a hora desse relógio é muito simples. Você vai apertar aqui o botão Mode. Ó. Aperta. Apertei três vezes. O segundo começou a piscar. Você vai apertar Reset. A hora começa a piscar. Deixa eu ver que hora que é agora. Em cima você vai... Modificar a hora. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí você aperta mais uma vez o Reset. Em cima você vai... Mudando os minutos. 19, 32. Você aperta mais uma vez o Reset. Agora é o mês. Aqui em cima está piscando. Estamos no mês 10. Agora você aperta mais uma vez. Aqui a data está piscando. Agora o Start. 26 do 10. Mais uma vez o Reset. Aqui está piscando o dia. Hoje é domingo. O SU está certo. Mas se não for, você vai apertando o Start. Mais uma vez até chegar no dia. Você aperta mais uma vez o Reset. Aí como vocês podem ver, o segundo começa a piscar. Para parar de piscar é só você apertar mais uma vez o botão de modo. Pronto. Está regulada a hora do relógio Speedo. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo ajudou você a regular a hora do seu relógio Speedo. Deixe aí o seu gostei. Inscreva-se no canal. No canal eu... Todo dia tem vídeo novo. Eu estou sempre postando novidades. Novos produtos. Que chegam na GigaStore. Esse relógio está à venda na GigaStore também. É só você acessar o nosso site. www.gigastore.net.br Para você encontrar esse relógio e centenas de outros. É isso aí. Obrigado. Até a próxima... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.